Para você que está chegando agora e nos acompanha através do Santa Cruz Online, nesse momento a gente ao vivo acompanhando a garota Júlia Costa, a Ana Júlia, Júlia Costa que esteve aí participando do The Voice Kids, onde representou Santa Cruz do Catubarim e o estado de Pernambuco. Nesse momento ela se encontra na avenida 29 de dezembro, no Cidade Lazer, recebendo o público, recebendo os fãs, aquelas pessoas que já se tornaram fãs da Júlia Costa, após a participação dela no The Voice Kids. Então ela recebendo, fazendo aí as fotografias com os fãs e daqui a pouquinho irá também cantar em forma de agradecimento, pelo carinho dessa torcida, de todos aqueles que ficaram na expectativa, torcendo pela Júlia Costa, aqui de Santa Cruz do Catubarim. Daqui a pouquinho ela estará dando uma palhinha junto aí ao seu professor, o mestre Papão, o mestre Papão, que estará junto com ela cantando também aqui. Você continua acompanhando ao vivo através do Santa Cruz Online. do Santa Cruz do Catubarim. A CIDADE NO BRASIL 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 É A CIDADE NO BRASIL Quero você! Que ficaram na torcida A todos os seus fãs Aqueles que já viraram fã Da Ana Júlia, a Júlia Costa Certo? Então você continua Nos acompanhando através Daí do nosso Santa Cruz Online Entre borrachas E apontadores Mora o meu grande amor Qual é seu nome Com várias cores O livro que ele me prestou Mantenho balas E mariolas Coloquei as flores todas Do jardim Eu passo tudo Na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo meu desenho Com meu pra ver se cola Colo meu recado O meu que me namora Comigo nessa dança Nos sonhos de criança E o meu coração Colo meu recado Entre borrachas E apontadores E apontadores Moram o meu grande amor E apontadores Colo meu desenho No meu pra ver se cola Colo meu recado No meu pra ver se cola Comigo nessa dança O sonho de criança E o meu coração Colo meu coração Colo meu desenho No meu pra ver se cola Colo meu recado No meu pra ver se cola E me namora Comigo nessa dança O sonho de criança E o meu coração Colo meu recado Colo meu recado Colo meu recado E o meu coração E o meu coração No meu pra ver se cola Colo meu desenho No meu pra ver se cola Colo meu recado E me namora Comigo nessa dança O sonho de criança E o meu coração Colo meu recado Colo meu recado Colo meu recado Gente, agora eu vou cantar a música E eu cantei nas Associações Cegas Retrato da Vida de Vida Mãe Gente, olha, pras crianças que estão estudando Esse ano também vai ter o The Voice Student Que é o The Voice, que é competição entre escolas Então, se você tem interesse em cantar E quer participar dessa competição Fala com o pessoal da direção da escola Fala sobre a competição Pra você poder participar Aí você vai participar, vai representar a sua escola, ok? Então todas as crianças podem falar pra mamãe passar E poder avisar na escola, beleza? Agora sim, vamos! Esse matadão sem fim Essa tarde, esse rio que eu perco Essa dor que morre em mim Não distante nem dorme cedo O retrato da minha vida é amar em segredo Não quer saber de mim E eu vivendo Toda a tua vida Deus do céu e você aqui A esperança é quem me abriga Esses campos são tal de flores Já te espero ou vou acolher E tudo parece seguir fazendo a vida E tudo parece seguir fazendo a vida Tão direita Mas e você o que faz? Que não repara no chão Por onde tens que passar E fiz em meu coração O teu beijo e meu destino Era tudo que eu queria ser Teu homem, teu menino O ser amado O ser amado Que todo Teu Obrigada, gente Agora os agradecimentos Eu queria agradecer primeiramente a Deus Que me deu luz de contar Que se não fosse Ele Eu não seria nada na vida Agradecer a todo mundo aqui Que está torcendo por mim Que me apoiou E eu queria agradecer A minha professora Jaime Que me ajuda muito, 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 muito E além disso Eu tenho uma juninha aqui, viu? Quem quiser falar de música Fala com ele Dá de flauta Teclado Violão Canto Olha Ele é um 10, viu? Agradecer também a minha mãe Ali, né? Meu pai não está aqui Mas agradecer a ele E agradecer muito a você, pessoal Muito obrigada mesmo Muito obrigada por terem vindo, viu? Aqui E também gostaria de agradecer A escola dinâmica Que é a escola que eu vou estudar esse ano Ah, não estou estudando Mas vou estudar Agora, Jaime, irá falar Não sei Me vi Bom, pessoal Eu só quero agradecer A presença de todos E assim, agradecer a Deus Primeiramente E assim E que foi bom Todo esse tempo que eu passei Com essa menina Que é uma menina fora de série Sabe? Uma menina que Assim Mostrou muita Muita humildade Muita disciplina Sabe? Porque assim, olha Não só na música Como em tudo na vida Se a gente Tem humildade Se a gente tem disciplina Né? Então Tem como a gente ir longe E essa menina aí É um exemplo de disciplina De humildade Sabe? E é o talento que ela é É uma Tremenda de uma aventura Ela ainda está muito nova Muito nova Ainda tem muita Estrada pela frente Ela adora Estar cantando desse jeito Né? Imaginem daqui a Mais aí Alguns anos aí Né? Então assim Eu quero agradecer A presença de todos vocês Sabe? E E se As crianças Os filhos aí Filhos, netos Sobrinhos De repente Partem assim Ter um interesse Em alguma coisa assim Isso é É ódio e música É valé É inglês Muito obrigado Bom e pra você que nos acompanha aí Acompanhou até agora Lógico a apresentação da Júlia Costa Através do nosso Santa Cruz Online A gente agora conversa com a Júlia Pra que ela possa direcionar Né? Uma mensagem pra você que está aí Nos ouvindo Né? Você que está nos assistindo Através do Santa Cruz Online Júlia E essa receptividade aí Do público Dos fãs Como é que você está recebendo tudo isso? Júlia Boa tarde Boa tarde Eu fiquei muito feliz de todo mundo ter vindo Eu realmente não esperava Que revir tanta gente Fiquei muito feliz Estou muito agradecida por todo mundo ter vindo E aí? Depois da participação No The Voice Kids Como é que está A vida da Júlia Hoje? Bom A minha vida agora já está Com mais coisas Estou me chamando pra rádio Resolvi fazer isso aqui Inclusive Provavelmente semana que vem Vou fazer um encontrinho No Shopping Caruaru Lá em Caruaru, né? Então estou planejando Bastantes eventos Inclusive Para nem pensar Agora é só continuar Cada vez mais Estudar Pra que possa Chegar Bem além Sim Vou estudar Muito Vou ter muita aula de canto Vou me esforçar Porque quando eu crescer Eu quero ser uma grande cantora gospel Ok Então parabéns Muito obrigada Tá aí então As palavras Da Júlia Costa Ana Júlia Você que esteve torcendo por ela Na participação do The Voice Kids Continua torcendo Pra que ela possa alcançar assim Todos os objetivos E chegar no topo Aonde ela exatamente quer Ok Então aqui foi o Fernando Lagosta Levando a informação pra você Acompanhando a apresentação Da Júlia Costa Através do nosso Santa Cruz Online Bom Aqui o professor da Júlia Eu volto aí pra falar com você Que nos acompanha ao vivo Nesse momento Pelo Santa Cruz Online O Jaime Papão Algumas pessoas que estão nos assistindo Jaime Nesse momento Pedindo o contato do Jaime Pra saber como entrar em contato Pessoas que estão interessadas Em colocar seu filho Até mesmo começar a estudar música também Santa Cruz Online Boa tarde já Papão Boa tarde Pra você chegar até as aulas do Papão É só entrar em contato com No zap 99982-0736 Repete 99982-0736 O Jaime hoje está trabalhando Existe um segmento a se trabalhar Um estilo de música Um instrumento específico Ou foi instrumento O Jaime está ensinando aí Não Eu assim Geralmente eu tenho dito Às pessoas Que eu trabalho com a parte básica Né E quando o aluno chega a um nível A um certo nível Assim vamos dizer assim Eu já encaminho pra Profissionais técnicos Da área Né Mas inicialmente Eu faço um trabalho de base Entendeu A Júlia Tem muito o que aprender A gente sabe Mas tem muito o que alcançar Tem futuro Não A Júlia Ela me surpreendeu Desde o The Voice Student Que eu como técnico Quando eu escutei ela cantando E assim Virei E como eu sempre observo Pelo lado técnico da coisa Então assim Eu vi muita precisão Na afinação dela Sabe Ela é uma criança Mas assim Muita atitude Sabe Muita coisa de adulto mesmo Apesar da pouca idade Que ela tem Onze anos só Mas assim Mas muito Muito talentosa Ok Jami Pra gente fechar Mais uma vez Repete aí O teu contato Pra que as pessoas Que nos assistem Nesse momento Possa anotar Bem direitinho E depois Poder contactar com você Bom É o Telefone É o 9 9982 0736 9 9982 07 36 Aí você vai falar com Jaime Papão Este professor Excelente Aí você vai Com certeza Você vai aprender E vai alcançar também Os seus sonhos Seguindo aí na música Ok Jami? Ok Obrigado Ok Por aqui eu fico então Fernando Lagosta Para o Santa Cruz Online Obrigado Obrigado.